E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer brownie. A primeira coisa que você vai ter que fazer é pré-aquecer seu forno a 180 graus, enquanto você vai preparando a massa. Pega essa manteiga, coloca numa panela, leva pro fogo. Espera ela derreter, ela vai começar a espumar, separar a parte líquida dos sólidos, e isso vai começar a caramelizar, a tostar, vai subir um aroma bem agradável de nozes. Quando chegar nesse ponto, você pode tirar a panela do fogo, juntar o chocolate, mexer muito bem até ele dissolver completamente junto com a manteiga. Em outro recipiente, você pega os ovos, junta os dois açúcares, e vai mexendo muito bem, até ele criar um certo volume, e esse açúcar ficar bem incorporado. Em seguida, a farinha de trigo e o cacau em pó, estou utilizando 100%, eu junto e misturo muito bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora só falta agregar a manteiga e o chocolate na outra parte da massa, colocar numa forma, levar pro forno, deixa lá aproximadamente 25 minutos. Então, vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. Passado esse tempo, você retira do forno, espera esfriar completamente para depois cortar. Se você quiser desenformar ele completamente, não esquece de colocar um papel manteiga embaixo da flor. Outro ponto importante, se você quer um brownie um pouquinho mais sequinho, deixe um pouquinho mais de tempo no forno ou então, que nem o meu, ele vai ficar bem úmido por dentro. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e tentem fazer em casa. Já deixa aquele like para mim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Aproveita, dá uma olhada no nosso Instagram, a gente sempre avisa quando tem vídeo novo lá. E até semana que vem com mais um Vai Com Pão. Deu sorte, né? Que bonito.